Você tem que tomar cuidado com um capo de vidro, como esse. Eu não quero que você faça. Vília, vamos pegar as bicicletas. Vem. Vamos. Mãe, eu tô aqui. Eu amo. Eu tava com a garota, mas eu acho que você ia com a garota. Eu vou comer assim. Aí, né? Eu acho que você vai fazer um salto. Entendeu? Gente, gente, tem tudo que eu vou fazer. Amei. Amei bastante também, mas com o meu filho. Ele tá bem. Mas com que hora ele vai ser bem? Vai. Amei. Vamos. Tchau, tchau. Gente, você dá com o tubarão? Não sei. Porque é tubarão pequeno que é assim. Mas eu acho não. Eu acho não. Gente, olha que legal. Agora eles não fazem as duas em vez. Tem todos os cachinhos ali, ó. Tá vendo? Tem que ser um negócio ali meio exótico. Bem legal. Não sei o que é. Tem uns cachinhos ali. Tá vendo, gente? Tem umas bolinhas ali. Olha lá, olha lá. É só um bolinha ali. O quê? É só um bolinha ali. É, peixe. Nós também, ó. Ah, e pincei na água. Ali também, ó. É grande, tá? É. O que eu tô vendo é um negócio ali com o rabo. Olha lá. Tô vendo. Deve ser a raia. Raia? A raia. Hum? Acho que não. Uma vez eu encontrei o caranguejo. Se a gente vier na praia, vamos ver se a gente... Deus. Agora é o meu pai junto, se a gente vai. O que vai, né, pai? Então vamos. A gente vai aqui, paura. Vai, vai. Caraca, aquele ali tá muito lindo. Aquele lá tá muito lindo. Ah, não? Não. Olha aqui, o barquinho tá vindo aí. Olha, Maré. Olha as ondas. Agora tá desistindo. Tá tendo um de mais tempo. 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 Sim. Filha Gente A água está Mais alto Filha Vamos embora Olha o que eu achei, gente Essa concha super linda Com várias coisinhas Olha Olha que linda Que uma produção Lindas, né O que tem aqui Gente, eu achei um para queijo Eu acho Gente Estou vendo um negócio de grandão, pai Será que é um tubarão? Não sei, filho Fala Eu sei que aqui é É calmo, né, mãe Oi? É calmo, né Não, às vezes não é Lá Espera aí Dê tchau 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 É